e vamos lá seja bem-vindo a nossa jornada de aquecimento né nossa jornada de aquecimento para o nosso workshop maker 4.0 na internet das coisas se você quer participar se você quer aprender os primeiros passos para desenvolver projetos da internet das coisas inteligência especial com arduino 32 e resto vai pai faça sua inscrição tá aí na descrição do vídeo os links para você fazer a sua inscrição no evento vamos lá no episódio de hoje hoje é o episódio número 8 tá o episódio número 7 falei da lógica de programação e o episódio 8 né nós vamos falar sobre é eu vou só aqui abrir rapidamente o a estrutura da da rede e cadê a estrutura e aqui e deixa eu ver aqui onde eu coloquei e a estrutura da aqui a estrutura não é isso aqui você tá tendo um aperitivo do que vai ser nosso workshop tá então a gente viu o gueto e a gente vê que o gueto e que é o concentrador de dados e agora lembrando que só vai ter acesso a essa aula de forma bem estruturada explicada quem tiver participando do workshop maker então faça sua inscrição tá nós já detalhamos o que o o gueto e vai fazer tá aqui vamos aqui ó é a conexão bluetooth né aqui a gente colocou direitinho a configuração ver bluetooth de parante vai enfim aqui a gente já fez aqui o processo no episódio 8 nós vamos fazer aqui a questão do banco de dados tá então é o gueto ele vai estar o considerador de dados ele vai estar conectado na mesma rede de um computador na mesma rede wi-fi tá então vou colocar aqui ó é servidor o servidor de servidor com o banco de dados então qual é a função a função 01 do servidor receber os dados dados do gueto e função 02 depois de receber ele precisa fazer o que ele precisa deixar os dados organizados de forma estruturada porque gostava você está insistindo em dizer de forma estruturada porque quando você quando você for fazer uma busca de algum dado no seu banco de dados você vai saber qual coluna qual linha qual informação você sabe qual código qual tag você vai chamar para resgatar e fazer o upload do dado corretamente os dados não podem estar bagunçado no seu banco de dados ele ele precisa estar estruturado deixar os dados organizados de forma estruturada dentro do banco de dados tá bom função 3 é disponibilizar disponibilizar aí a gente coloca aqui ó cadê e não aqui acho que o puro servidor local banco de dados é basicamente essas duas funções ele recebe organismo tá porque porque depois a gente vai ver depois a aplicação local vai fazer vai puxar esses dados daqui não é essa aplicação local eu ainda não tô é aplicação local visualização de dados interface para você bloquear então aqui não tem internet tá então aqui tem internet mas aqui não tem internet eu tenho que até tirar isso depois para quando for na prestação tá tudo direitinho é aqui que tem internet tá aqui não tem internet aqui que vai ser no google sheets bem estruturado mas aqui não tem internet então é ele vai precisar deixar de forma estruturada dentro do banco de dados tá e esse banco de dados ele vai cadê ele ele vai servir não é de fonte para a sua página web puxar os dados daqui beleza então os dados por exemplo vai estar em algum arquivo desse banco de dados e a sua página a gente vai ver como fazer isso ela vai fazer o upload desse banco de dados certo a gente vai estruturar tudo direitinho então servidor é ele basicamente essas duas funções vamos lá se eu fosse fazer hoje vamos lá fazer o banco de dados que é que eu preciso fazer eu preciso ter uma conexão wi-fi é uma conexão wi-fi ter na verdade é assim ter a mesma conexão wi-fi entre o o roteador e o roteador esp32 gateway e o computador resumindo todos precisam estar na mesma rede tá então por exemplo o servidor computador tá o computador tem lá o desktop por exemplo um notebook enfim é ele precisa estar na mesma rede wi-fi do roteador e na mesma rede wi-fi do roteador todos precisam estar na mesma rede tá certo lembrando aqui eles precisam estar juntos então vou colocar até a observação aqui ó ó bs um observação e eles precisam precisam estar próximos se possível na mesma sala porque aqui você não quer ter problema com distâncias eu tô falando das 32 horas então vamos supor é eles podem estar dentro da secretaria da escola então você vai ter o roteador o roteador não é por exemplo roteador conectado com o computador via cabo ethernet por exemplo e o 32 hora ali próximo tá porque porque aí você não vai ter problema com que com distância né porque o wi-fi a gente sabe a gente sabe que quanto mais barreira tiver o alcance dele é é prejudicado tá então vamos lá aqui passou um é você garantir que eles estão na mesma rede passo 2 passo 2 vamos vamos só que eles estão na mesma rede beleza é é o concentrado ele já tá vendo o sinal e via os dados para o servidor agora preciso instalar instalar um software software que é é opera um servidor na minha máquina normalmente esse software tem um muito conhecido que é muito conhecido que é o champ tá não sei se se fala se vai fechando então você vai instalar esse software instalar e configurar né instalar e configurar passo 3 beleza tá instalado agora você precisa eu vou colocar aqui ó é criar é criar uma estrutura de dados vou colocar aqui é programar e programar é criar estrutura de dados que faça a recepção dos dados do esp 32 hora então você vai criar esses dados então você vai ter ali é uma estrutura de dados que vai ficar aguardando ouvir algum dado da rede tá eu vou colocar passo 4 e organizar e organizar e organizar é os dados de forma estruturada e é utilizar 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 linguagens como mais que é depois a gente vai ver direitinho tá isso aqui mas também tem isso aqui que se servidor precisa fazer ele a gente vai deixar deixá-los na mesma rede instalar em configuração software que simula operam servidor na máquina criar estrutura de dados para programar que fazer essa função dos dados violora e organizar os dados de forma estruturada tá então basicamente se você fizer isso aqui deixar o seu banco de dados bem organizado então nesse caso aqui aluno né então vamos supor aqui ó o que é que eu preciso saber que é aqui no caso do aluno lembrando que é que eu passo passo 4 passo 5 vou colocar aqui ó é ler ler dados da interface web local relativo ao cadastro do aluno então por exemplo a tag referida vai estar associada a um aluno e o aluno tem nome tem é a série dele o semestre que ele tá matriculado enfim é a matéria o que vai chegar do as 32 é só a tag rfid quando você unir no banco de dados ele vai linkar aquela tag rfid com os dados que foi colocado por exemplo pela secretaria então você vai precisar criar uma interface zinha web né que é basicamente isso aqui ó essa interface zinha web aqui ó inclusive aqui tem uma certa ainda e voltando aqui por quê porque a interface a aplicação local vai ter também uma parte de cadastro que vai jogar alguma coisa no banco de dados aqui tá bom então é é muito importante o seu banco de dados ele vai ter isso aqui a interface web ela não é banco de dados é só visualização de dados então ela vai sempre tá pegando aqui do servidor jogando aqui para a página que é só o visualizador o navegador só vai mostrar os dados seus dados estão aqui então quando a pessoa cadastrar aqui a secretaria a secretária cadastrar algum dado aqui do aluno associando aquela tag você vai ter aqui o o upload no banco de dados tá então basicamente são esses esses cinco passos tá que a gente vai precisar para o servidor de banco de dados beleza então se você gostou curta esse vídeo é faça sua inscrição no workshop maker 4.0 na eterna das coisas lembrando nunca é demais lembrar 100% online 100% gratuito tá bom você vai poder fazer a sua inscrição em um mais projetos que estão aí na descrição do vídeo se você ficou até o final é esse workshop evento é uma versão reduzida do meu curso online laboratório de projetos de iot e robótica então se você tem interesse de entrar você precisa estar dentro do workshop senão você não vai ter acesso beleza então é isso aí valeu e no próximo vídeo a gente vai falar mais dessa aplicação local tá aplicação local é visualização de dados em interface web local beleza valeu e abraços